Olá? Eu pensei que teria que digitar o código. Eu acho que não tenho tempo não, acho que ela pode fazer que... Se puder roxar, eu acho que poderia roxar em L.A. Eu acho que é o grande. O James tem um documento sobre o Frank. Eu gostaria de ler isso, mas eu tenho que focar em encontrar a mãe da Rachel. Tomara que não tenha opção de grafitar dentro desse lugar, maluco. Porque se tiver, eu vou grafitar e o cara vai saber que eu tive aqui. Claro que eu não vou ler isso porque a minha cesta está muito grande e vai ocupar tempo de vídeo. Então vocês podem pausar naquele tempo ali e ver. O Arcadia Bay é o menos desejado. O que temos aqui? Eu deveria ver o computador. Ou alguns dos arquivos que estão lá em torno. O que é? O que é? Eu acho que é barulho de uma chave! Vamos lá para dentro! Ai ai ai, agora não vai deixar ele Ai ai, para de descer a mensagem, deixa eu terminar de escrever e eles terminarem de conversar Ai eu vejo, tá, terminou né Não é aqui, é aqui que eu recupero Ai eu peguei a chave, eu tenho que achar a fechadura, mas eu quero ver essa treta, tá aqui ó, gaveta trancada Ficou assim Sheldon Why do I feel like I've heard that name before? I guess getting your ass kissed comes with the DA territory O sono James sure keeps lots of files on people Pro tip, when digging for secrets, try the DA's computer Então eu posso forçar no computador o negócio que eu abri lá que ele falou que podia usar o computador, eu posso abrir as gavetas Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act Oh no, James I'm for sure A印象 Cheg'S A印象 Ah, então foi bom ler isso aqui, ele mandou o pessoal para cortar a onda da mulher. A mulher queria conhecer a filha, mas ele que não estava deixando. Muito bom saber disso. Não tem nada demais nessa gaveta. Grafite, ai meu Deus, olha a merda, maluco. Mais sherry. Olha onde ela escreveu, maluco. É muito vacilona, maluco. Tá engraçado que não tem como ver o que ela é... Não tem como ela falar sobre o que ela escreveu. Locked drawer, inside locked office. Seems promising. O que é? Bem, bem-vindo ao Shadyville. James' stamp collection. Ah, com certeza. Por isso que ele deixa trancada essa coleção de selos dele. Eu tenho que saber quem o James está falando com o seu celular secreto. Pode ser, como também pode ser o cara que ele contratou pra... Ué? Ah tá, vou clicar em cima. Ih, caralho, tem mensagem pra caralho, pudeu. Acho que você pode me ajudar. Ah, ele conversando com alguém, ó. Contratando o serviço de outro maluco. Ah, é fascinando. Ó. Éó. Ó. 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 Caraca, mané, o maluco Que merda, hein Caralho, ele tem um contrato Caralho, manu, que merda, manu James is working with Damon Merrick This is insane What were they talking about Is the girl Damon's talking about Sarah Whatever is going on I need to see if Damon knows where Sarah is But how do I get him to tell me Não, não posso falar que você vai pagar caro Porra, mas calma aí, teve essa treta da filha, né Se vai pagar caro é sacanagem Ah, se foda Ele não vai saber que foi eu Não vai saber que você vai pagar caro Eu espero que James possui essa evidência. Eu não acredito que Damon vai me dizer onde Sarah está. A prova estava aqui, se não me engano. Tá, então eu vou ter que olhar o escritório. Eu tenho que descobrir que prova é essa. Será que é arquivo? Não. Tem vários arquivos lançados. E aí? Sim. James has a file on Frank. Eu'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Ah, Frank's is more. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? James sure keeps lots of files on people. Será que eu vou ter que olhar no computador? Esse arquivo não é? Blob de neve? Eu posso andar pela casa? Não. Eu posso só dar uma olhada pra ver se está vindo aí. Cara, por que eu deixei a porta na frente da sua casa aberta? Tá, provavelmente aqui então. Que merda! Policial, blá, 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 blá. Damon Magic. O que é que? Idade 31, sexo, cabelo, quiático, tipo de ofensa. Agressão com arma letal. Que tipo de arma? Arma de fogo? Arma branca? Não diz, né? Acusação. Após uma discussão com a vítima, Merrick Grandinho, atiçador, uma cadeira. As luvas de Merrick foram encontradas no local e catalogadas como prova. A ligação para o público recebeu do Ozaio. Caralho, mas é sério que eu vou me livrar da luva do maluco? Eu vou me livrar da prova? Aí é sacanagem, maluco. Deixa eu só ler cada um aqui. Did Damon really shoot someone? I guess I shouldn't be surprised. Could this be the evidence? Damon and Knives seem like a solid bet. Encontraram na serraria? Não, não é isso. Só que a luva que eu queria. Se a TV me taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Serraria também. Só que é essa que eu quero. Porra, mas eu queria pegar uma outra luva para destruir, maluco. Eu não queria destruir essa daí. Se eu puder descobrir como. Como eu quero destruir uma luva? Talvez eu puder cair de alguma forma. Sim. Só que eu não quero fazer isso com essa luva, cara. Espero que James não realmente pudesse dar o Damon do maluco. Esse cara tem que pagar. Eu não queria queimar essa luva, maluco. Eu não queria queimar essa luva, maluco. Tem que pagar. Olha, mais que bura, maluco. T somethin. Cesto de palha? Não vai pegar fogo, não? Ufa, melhor não tocar isso de novo. Não fica mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, esse cara tá chato já, hein? Saco maluco! Ok, se eu vou accusar um desses caras, eu melhor ter certeza que eu estou certo. Vou ver a foto do cara mais babaca, do Frank, claro que não. Será que esse ducho ser o que o Damon está falando? Vai ser ele mesmo. Esse é aquele diabo que estava vendendo férias de fogo. Esse cara me levou para a cozinha. Oh, cara legal. Eu acho que isso explica por que o Sr. Amber sabe muito sobre o Frank. Vai poder ser babaca aqui. Saco maluco! Quanto é? Eu estou esperando que o James já tenha dinheiro do Damon. Mas, onde seria? Bom, aqui dentro desse escritório não está. Cara, não tem como guardar nada, maluco. Tá, vamos sair, vamos ver o que vai dar. Não tem como sair, olha a merda. Vamos ver para... Eu espero que o James realmente não vai dar o Damon. Esse cara tem que pagar. Eu perguntei se isso tem alguma coisa com o Damon. Eu perdi um coletivo. Eu perdi um coletivo. Caramba, fica meio mó sujo, mano. O cara fazendo os contratos aí com os maluquinhos bandidos. Escolhendo as tretas. Holy shit That must be thousands of dollars No wonder Daemon wants it so bad Fuck, that's Sarah And she's at the mill What is he doing to her? Holy shit Does James even know what he's doing? Okay, I still have time Daemon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her Yet Fuck I need to get there fast Chloe? Elliot? Hey Elliot What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did you really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did I'm worried about you I'm fine You're the one acting crazy You shouldn't be here Chloe What is... Ah Elliot, put that down You have no idea what you're dealing with And you do? Chloe What have you gotten yourself into? You wouldn't understand Eles não, na verdade eu deixei a digital Give me a chance What the hell are you doing? I have a father I can't talk much about it It has to do with Rachel's mother Her real mother And that explains You breaking into the DA's home And having This? Believe it or not Yes I'm so sick of you not seeing who Rachel really is When will you realize what she's doing to you? Elliot Just Take a step back No You need to listen to me What has your relationship with her gotten you? You... You don't know what you're talking about First night you hang out What happens? You end up in a fight You don't know what you're talking about Rachel saved my ass I'm sure that's how it seemed to you Stop... Stop suggesting that she's somehow Bad for... The next day she convinces you to skip school Magically She barely gets in trouble And you get suspended Rachel was there for me She did everything she could to protect me I guess it wasn't enough, huh? You don't understand You weren't there Was she protecting you When she made you take part in a play You didn't want to be in? Seriously, man You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough Look Rachel is an amazing actress And I don't mean on stage She's fake You're real And... I hate to see her manipulate you like this Elliot I promise No one is manipulating me No? Just look where you are now A high school dropout Hanging out with criminals And breaking into houses It's crazy Just as easy It could have been yo In that hospital today If that ever happened gu constitution You're still being destroyed There's only one If your adult I think that's not to worry She can doiones IU 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 Aly مش IU Cara, eu vou passar por ele. Cara, eu vou acalmá-lo mais uma vez. Tá, só sobrou pedir socorro. Olha a merda, maluco. Eu vou ter que poupar ele, né? Eu vou culpar ele pela invasão da casa. Tudo bem, Elliot. Você quer falar tão ruim? Vamos falar. Caralho, maluco. Quanto tempo que eu não faço isso. Gente, acho que eu vou perder essa parada aqui. O que está acontecendo aqui? Você pode me dizer. Aqui está o que está acontecendo. Nós estamos na casa da DA. E nós devemos sair antes de ele voltar. Não se preocupe. E aí, como é que está acontecendo? Eu vou te falar sobre a situação. E aí, você está com um problema. E aí, você está com um problema. Você precisa saber isso! E aí, você tem que se tornar um problema. E aí, você tem que se tornar um problema. Ah, não funcionou Eu teria escolhido a primeira opção da esquerda Oh, you idiot What the fuck? Better run, dickbag Cops will be here any minute Oh, shit So much destruction All because Rachel got angry at her dad Who's been lying to her All her life And he's still lying Hey, being a dad's tough That doesn't justify what he's done I'm just saying I'd probably do anything To keep you safe Hey, dad Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for mom wasn't a piece of crap I mean, like, really lied About something that might hurt me to know What do you think? I suppose everyone lies About big things I mean, the stuff mom doesn't know about me So, you probably lied too Would you love me less? I mean, I would like him a little bit Maybe a little bit I'd never want you to love me any less I might do all kinds of things to prevent that Are you really ready to hear the answer to your question? I'm sorry I'm sorry I'm sorry So, I'm sorry So, how am I supposed to tell you anything? You're too? I'm sorry Eu acho que é melhor essa forma, não saber. Então eu sempre vou ser o pai perfeito? Não há muitas pessoas que dizem isso. Não há muita coisa. Minha riqueza, minhas tontas. Amo eu realmente ir para fazer Damon Merrick? All for Rachel Am I crazy? Hella crazy I'm glad you're here, Dad You don't want me to go? No I like the company No sense You don't want to miss this Things are about to get real